Aqui a gente traz um caso horrível que aconteceu na região. Um homem de 45 anos confessou à polícia ter matado uma idosa de 85 anos e jogado o corpo dela dentro de um rio. Militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas para encontrar e retirar o corpo dessa idosa do leito. O repórter Miguel Brás, de novo comigo ao vivo, para falar desse caso. Que caso, hein, Miguel? Pois é, Saulo, muito chocante, muito lamentável que aconteceu no Vale do Jequitinhon. Olha só, os bombeiros e a Polícia Civil fazem as buscas pelo corpo de Ana Soares Lemes de Souza desde as primeiras horas desta sexta-feira em Francisco Badaró. De acordo com a Polícia Civil de Minas Novas, que está responsável pelo caso, O homem de 45 anos relatou que agrediu a idosa Apauladas, também teria utilizado pedras e após a mulher ter caído, a mulher estar no solo, ele ainda teria desferido uma facada no corpo dela e em seguida jogou o corpo de Ana no rio Araçuaí. Segundo a Polícia Civil, o investigado contou que o motivo do crime seriam desavenças entre ele e a idosa, já que os dois eram vizinhos. O órgão de segurança pública ainda informou que o homem frequentemente furtava galinhas da idosa e oferecia para comer. Portanto, a Polícia também disse que já haviam, que a família já havia registrado boletins de ocorrência de ameaças contra a idosa, que o homem fazia contra a idosa. E nesta quinta-feira, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Porém, ele já estava preso desde terça-feira, mas foi ontem que a Polícia representou pela prisão preventiva dele. A Polícia Civil, Saulo, aguarda a expedição de autorização judicial para levar o homem até o local onde supostamente arremessou o corpo da mulher e que ainda seja feita uma reprodução simulada dos fatos para a compreensão da dinâmica do crime. Ainda conforme a Polícia Civil, algumas testemunhas foram ouvidas. Essas testemunhas relataram que a idosa teria se dirigido até uma pequena mercearia localizada na comunidade de Lagoa do Engenho, que é zona rural do município de Francisco Badaró e, após deixar o local, não foi mais vista. Portanto, os bombeiros militares e a Polícia Civil seguem trabalhando para encontrar o corpo desta idosa. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso. Até semana que vem. Com certeza, esse caso terá desdobramentos na região do Vale do Jequitinhonha. A gente vai dar aqui na TV Leste qualquer notícia.